Se a gente, vibrando, lógico, quanto mais gente melhora e tal, você pode mudar os destinos do planeta, quanto mais a gente pode mudar os nossos destinos. Totalmente. Os nossos karmas, ou nossos darmas, acho que nossos karmas seria a palavra correta. Então, se você teria que talvez passar algumas coisas para ter um aprendizado, na hora que você tem uma mudança grande dessa, você consegue mudar a sua vida, o rumo da sua vida. Eu achei muito interessante e eu acho que é nessa linha. Estou pensando correto? Totalmente correto. É bem por aí mesmo, sabe? Porque a gente, queira ou não, Márcio, nós somos agentes do nosso destino. A nossa vida não é uma linha traçada, escrita de ponta a ponta. A gente vai moldando ela conforme caminhamos. E a própria história da humanidade e do planeta também é assim. é moldada conforme esse caminhar coletivo. Então, da mesma forma que nós podemos dar um novo rumo para a nossa vida, nós podemos também cooperar para dar um novo rumo para a própria humanidade. E a gente aprendeu muito isso através das práticas e através do contato com esses seres. porque eles que alertaram, veja bem, ó, mudou aquela possibilidade. Aquela possibilidade de ser assim já não tem mais. Agora, a humanidade em si vibrou tão alto que conseguiu superar aquilo que era tão nocivo, tão violento, tão trágico e já a coisa já está mais amena. Então, você começa a ver que esse caminhar depende realmente de nós. Depende de cada um e um de nós já faz uma grande diferença. Por isso que tem esse apelo, né, de sempre buscar uma vez por dia que seja, dar uma sintonizada por um tempo, vibrar uma energia boa, irradiar isso para os outros, para a humanidade como um todo, que tudo isso está cooperando nesse imenso repositório energético que tem dentro e fora do planeta e que está moldando o nosso rumo. Então, veja bem, aí o pessoal diz, ah, mas religiões, não sei o quê, mas as religiões têm um papel importante também. Porque elas também estão vibrando essas frequências positivas. Pode ter suas coisas negativas como tudo no universo tem, mas também estão vibrando essas frequências positivas. Então, eu acredito que quanto mais a gente incentivar e mais nós realizarmos isso também no nosso dia a dia, ali no trabalho, no ofício do dia a dia, está vibrando o máximo que puder dessas frequências, nós estamos moldando tanto o nosso destino, a nossa realidade, o nosso amanhã, o nosso hoje, como também da própria humanidade. Então, o teu raciocínio está absolutamente correto. o nosso amanhã, o nosso amanhã, que é um coronetic,